A Defesa Civil do Estado informou que iniciou hoje pela manhã a abertura gradual das comportas na barragem oeste em Itaió. Segundo a nota, a medida não causa aumento na vazão que chega aos municípios abaixo do barramento, já que a mesma vazão que passaria pelo vertedouro irá passar pela comporta. A barragem começou a verter na madrugada de hoje por volta da 1h20.